Música Estamos aqui com a conceituada empresária do ramo alimentício, Péla, que vai nos contar um pouco sobre a sua vida pessoal. Bom dia, Péla. É um prazer ter você aqui. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Péla, o que você fez com uma mulher viúva com filhos sair de Pim de Esperança para uma metrópole? Quando vim, pensei que era por motivos financeiros, mas hoje sei que foi por causa das lembranças que estavam lá. As lembranças foram esquecidas aqui? Esquecidas não, mas sim humanizadas. Qual foi o momento mais marcante em toda a sua trajetória de vida? Quando vi, meu marido sendo morto de uma forma cruel e meu filho imóvel ao ver o pai morto. Como você se vive e começou a nova vida? Fiquei na fazenda durante cinco anos. Depois da morte de Pedro, mudei para Belo Horizonte e lá abri uma fabriqueta no setor alimentício. Você em algum momento teve medo de perder seu filho? Sim, várias vezes. Principalmente por causa da sua doença. Mas penso que poderia ser uma crise por causa da sua doença. E quando Antônio saiu do país, como a Suécia, o que você sentiu? Todos os sentimentos possíveis, mas estava feliz por sua busca de conhecimentos. Você acha que Antônio escondeu isso tudo certo? Acho que sim. Acho que formou um casal perfeito. Quais os planos para o futuro, depois de tudo o que aconteceu na sua vida? Pretendo aproveitar mais os meus netos e dedicar um tempo à família. Belo, mais uma vez, obrigado pela presença ao nosso programa. Contamos toda a sua trajetória de vida. Receba as palmas da nossa plateia. Muito obrigada a você e muito obrigada a você, vocês telespectadores. Se quiserem conhecer um pouco mais de minha história, leia o livro A Lógica das Borboletas, de Carlos Lúcio Gontini.